Ah, pronto, agora a Juju Carente quer recitar em todos os rolês. É isso mesmo, Juju? Ela ficou desesperada que a gente tava saindo. Ah, Carente. Conforme eu disse no último vídeo, se vocês assistiram, clica aqui no card. Estamos indo no açougue agora comprar costela, que a gente vai fazer jantinha lá no Davi. E claramente minha especialidade se tornou o costela do Outback, né? Eu já fiz a receita, já postei aqui o jantar americano, clica aqui pra ver. E aí hoje a gente falou de fazer a janta lá, e adivinha qual foi o menu escolhido por ele e pelo Marcelo? Costela. Então, bora. Comprar as coisas no açougue. As coisas não, né? Costela. E aí mais tarde vou vlogar lá pra vocês, pra todo mundo que tava preocupado. Nossa amizade acabou, o que aconteceu? Não, a Davi que é uma fodida preguiçosa que não foi pra chácara. Mas hoje faremos jantinha lá, então bora comigo. Ah, mas hoje vai ter uma receitinha especial também, que é a couve-flor empanada que a Dani, minha amiga, faz. A Dani, minha amiga que tava na chácara, eu peguei a receita com ela pra fazer, que eu tô morrendo de vontade. E vou mostrar pra vocês. Esse é o carro da senhora Chloe. A senhora Chloe é a motorista? Ela quer ir no colo do motorista, mas ela não pode. Tá escuro. Ela vai eu no açougue, né? Comprar as carninhas. Ai, que mara. Aqui ó, já tem batata também, que eu já vou levar uma batata daqui. Tudo aí, não se passar no açougue, só no mercado, só pra isso, né? Eu já levo a batata e fui pegar a costela lá pra ver qual que eu quero. Acho que é legal, hein? Ó, que costelona. Bom, cheguei em casa e o açougueiro deixou ela meio cortadinha assim, ó, pra entrar o tempero. Então, temperor, com muito tempero, nossa costelinha. Ela tem 3,5kg, então é uma bela de uma costela, dá pra comer porrores. E, gente, preço de uma costelinha do Outback, 86 reais eu paguei nessa peça inteira de carne. Então, compensa muito fazer em casa. Agora deixa eu temperar, pra deixar pegando um gosto até de noite. Bom, aqui por hora nós temos páprica, sal, pimenta calabresa, pimenta cajum, cebolinha e salsa desidratada, louro, alho em pó. Será que tem mais alguma coisa? Acho que é isso. Ah, vinagre. E agora eu vou colocar um pouquinho de fumaça líquida, pra já deixar com um gostinho do enfumado. Misturar bem, botar um pouquinho de água pra ela ficar bem suculentinha aqui. Ó, aqui tá a fumaça líquida, que eu sempre falo pra vocês. E é super simples, gente, ó, você pode fazer isso durante a coxão ou antes, pra deixar com bastante gostinho de enfumado, que eu acho que faz toda a diferença na costela. Então, ó, espirro aqui, vou virar e vou espirrar mais do outro lado. Pronto, ó, já coloquei a aguinha, tá vendo? Como o tempero é bem concentrado, a água não fica, tipo, o tempero não fica ralo. É só pra render aqui e pegar em toda a carne. E agora eu vou tampar e levar pra geladeira até a hora de ir pro Davi. Que daí depois a gente tira, coloca pra assar e é isso aí. Delícia! Ai, olha que chegou! Que demais! O pessoal da Bravecto, queridos, mandaram pra Chloe e pro Pudim. Esse remédio, gente, é muito importante pra vocês que vão levar seus cachorrinhos agora. Tipo, a gente levou os cachorros pra chácara, pra praia, pra todos os lugares que eles possam estar expostos a carrapatos, pulgas e coisas do tipo. Eles protegem contra várias coisas. É uma pastilha mastigável. O Pudim já toma muito tempo e a Chloe tomou agora a primeira dose dela. Na verdade, a gente já tinha dado, né? Então essa daqui eu vou guardar, vamos ver a validade. Ah, Tamara. Porque eles duram... Ai, preciso confirmar, não sei se... É, ó, 12 semanas, são 3 meses. Então é muito, muito importante, gente. Não levem seus cachorrinhos para praia, para chácara, para campo sem proteção, tá? É, a doença do coração existe, pode afetar seu cachorro. Então quem ama, cuida, né? E aqui, ó. Esse aqui é o da Chloe, que é de 2 a 4,5 kg. E esse aqui é o do Pudim, de 10 a 20 kg. Eu amo, uso há muito tempo e confio muito. Obrigado, Bravecto. Com certeza vou, depois que acabar a dose deles, vou dar de novo. Porque, como eu disse, gente, tem que se preocupar e tem que dar sim. Caraca, a gente tinha comprado isso aqui antes de viajar. Ah, e eu achei um perdido na geladeira, que eu não tinha provado ainda. É mó gostoso. Curti, agora vou editar o vídeo de amanhã pra vocês. O de hoje eu acabei de liberar a feijoada. Então eu vou editar o de amanhã. Bom, agora já terminei as coisas que eu tinha pra fazer no computador. Vou fazer o quê? Fazer uma pelinha, né, gente? Faz tanto tempo que eu não faço maquiagem. Fiz a barba hoje e tal. Então eu vou fazer uma pelinha. Uma coisinha aqui, só pra não ir de cara lavada. Agora sim, vou aproveitar pra testar a paletinha Happy Birthday da Biazinha, com a Paiô, Boca Rosa Beauty. Edição de aniversário, trio contorno, blush e iluminador. E aí, peraí, deixa eu brincar. Uma manção é difícil, né? Uma manção é um saco. Aí eles colocaram aqui o bronzer, um blush mais puxadinho pro dourado e um iluminador. Na verdade, eu não sei se isso aqui vai rolar muito na maquiagem que eu quero fazer hoje. Porque esse do meio acho que vai ficar muito tchan. Mas vamos tentar, né? Tô caçando uma luz aqui pra mostrar pra vocês, mas ó, bem basicona, bem lavinha. É que a luz não tá favorecendo. Agora eu preciso dar um refresh no meu cabelo, que já voltou um pouco. Vou dar uma reescovada. Botar o sapato e estou pronto. Aí só tem que... Ah, acho que aqui tá melhor. Ó, agora sim. E aí eu só preciso terminar de arrumar as coisas pra levar lá pro Davi. É isso. Tô parando nos guardanapes de pano que o Davi pediu pra levar, que ele tá saindo lá. Tem mais algumas outras coisas que eu preciso levar além das comidas. Tá fazendo aí? Botando a cerveja no cooler pra você jogar o gelo. A gente já vai levar o cooler pronto, bem americanense. Ela consegue ser atrasada até na casa dela. Não é só na minha casa que ela se atrasa. É, tá quente. Ah, é por isso? Entendi. É, eu enrolei. Eu fiz cinco vezes escova. Tive que trocar de roupa porque tava quente. Se eu trouxe o potinho, olha pra trás. Ah, é. Eu sou maravilhosa. Sou uma mãe de respeito. Que vai que ela quer beber no Dadiu por causa do cheiro? Sou uma mãe de respeito. É. Uma mãe... Pede o guardanapo e ainda reclama que não tá passado. Achei um absurdo. A gente não tinha brigado, mas agora a gente vai. Agora a gente vai. Pra quem achou que a gente tava brigado só porque eu tava sabática... Mentira, eu tava brigada sim. Ah lá, quem tá dando pitaco na história. É o cara que tava brigando. Ela foi a culpada de toda a briga. Toda a briga, toda. Na verdade... Uma fudida. Vou falar a verdade. Eu e o Davi brigamos feio e aí a gente falou pra todo mundo. Falou, tomem partido. Eles não quiseram tomar partido. A gente falou, então nenhum dos dois vai. E a gente botou amizade. E a gente ficou fudida na chácara sem eles. Mentira, gente. É que essa daqui tava na praia. E esse aqui é um cuzão mesmo. Só por isso que ele não foi. Real. Porque ele queria ficar de cu pra cima. É. E fiquei. Ah, pleno. E permite ser aqui bem mais bom. Foi a sua melhor escolha. Por quê? Quero saber. Saúde! Estamos falando da cozinha da Kim Kardashian. Eu vou parar tudo pra assistir isso agora. Dá licença. Ali. Bom, a gente vai colocar nosso pig pra assar. Porque como a peça é enorme, acho que vai demorar um pouco. Então já vamos colocar na nossa forma do nosso set. Isso é pra... Lógico, todas. Precisa pra aquecer? Não. Só precisa de alumínio. Então bora. Gente, rolou uma mesa de petiscos aqui, Mores. O que é esse negócio aqui? Quatro. O branco com preto. Quem é branco e preto? Ah! É... Cream cheese. A cebola caramelizada que a gente comprou na zona cerealista. E ali o frito. Hummm. Eu tô dormindo aqui. Isso aqui, cogumelo. Olha, linda tem a ceitona. Agora acabou. Agora acabou. Amiga! Cadê o caviar, cosete, cosete, caviar? Aí é um grosso. Caviar, cosete, cosete, caviar. Que não é pra pôr o caro. Berinjela. Carbonata. E champignon. Nuts. Minguinhos. Tudo que a gente foi comprar nos na zona cerealista? Tudo. Absolutamente tudo. É realidade. Ai, que pão bonito. De onde é? Não sei. E quem foi comprar? É o que tinha. Ela não aguentou de saudade. Ela também. Ela não aguentou de saudade. Ainda veio a irmãzinha. Você tá gravando o vlog hoje? Todo dia da minha vida, né, amada? A gente não vai fazer um copo de muito tempo sem se ver, né? Nossa, não tem como. Tava com saudade, miga? Tava, tá gravando. Porque a gente já tá peladinha. Ela tá... O que você tá olhando minhas tetas? Botou pra soco hoje, né, amada? Você acha que eu paguei caro, sofri? Pra quê? Tô meio anestesia. Gosta sim. Gente, nesse momento eu vou assumir o vlog, tá? Eu vou filmar o Lu e a Davi cozinhando. A costelinha já está pronta. A gente deixou a costelinha. Pera aí que eu preciso de um negócio que tá quente ainda. A gente deixou praticamente assada. Só pra botar o barbecue pra ficar bem molinha. A costelinha é generosidade. É? Já tô vendo pelo tema da forma. O cheiro tá uma delícia. É... Economia de votar no mínimo realmente não existe. Olha o tamanho! É uma costelinha só ou tem duas? É uma só. Nossa, que grande! De dinossauro. Tipo... Tipo os Jetsons, mas... Os Jetsons! Eu esqueci o nome do negócio. Os Flintstones. Aí vamos tirar essa aguaceira. Vai tirar? Que pecado! Agora é o barbecue. Ai, que pecado! Ai, foi no pote e congela! Vai fazer risoto depois. Pior que real. É um bapho, mas... É um molho feito já... A gente prioriza a feijão no freezer. Precisa de um pote. Sabe pra que eu uso também esse molho de carne? Pra cozinhar feijão. Hum... Hum... Até arroz, qualquer coisa. É, qualquer coisa. Olha o cheiro do barbecue. Nossa! Americanasso, Ana Jacobs, fez pra gente. Só pra assistir o Instagram. Falou, né? Abre o arrobado. Eu? Não! A Davi! Eu sou sério, não sei. Mano, eu sou muito sério. Sempre fui sério. Que eu amo. Você usa açúcar mascavo? Não. O barbecue tá pronto. Não, eu sei, mas vai que... Coisa da Chloe, que tá lambendo, ó. Se a Chloe gostou. Meu bem, você me dá água na boca. Enquanto isso, eu faço a loura José. Beijindo fantasia, tirando a roupa. Põe de novo. O Marcelo não está do bom dia. Eu acho que ele está de TPM. Eu tô com medo, ele não sensualiza assim, eu troco de nada. O que foi? O que você colocou no molho barbecue que já estava pronto? Molho barbecue. Água? Mas ó, mostra o barbequ... Melhor barbecue da vida. Ana, trouxe os Estados Unidos pra gente, é muito bom. Será que vende na loja de um dólar? Aí já é querer demais, né? Acho que não. Não, não, não. Isso é molho de 15 dólares. Você acha que tá loja de um dólar? Eu fui vendo uma arte. 15 dólares de alegrado. O que é barato? 11 dólares. O que é barato? O que é barato? Você não vai fazer nada? Hã? Really Queen? Nada. Nada. R-O-L-A nada. Pega o Sonho, um óleo que ela faz loucuras. Até de novo. Ela e a Rita Lee. O que o Sonho é? Você gostou do meu macarrão? Maravilhoso! Amiga, segura. Eu preciso tirar aquele empapada. Gente, eu preciso me dar uma garra de salsicha que eu já comi da minha vida. Pra mostrar. Uma garra de salsicha. Tudo vira o quê? Bosta. Tudo vira o quê? Já disse que tá me tudo vira bosta. Eu não sei mexer nesse fogão, Chique. Ah, estrelinha. O que é pra fritar? Uma panela. Não, é que específico, na minha casa. Caso vocês não saibam. O Merchan do Momento. Eles têm uma fábrica de panela, Dona Seva. Ah, sério? Aliás, ouva. Ouça essa. Ele tá bem preocupado, por sinal. Notamos isso. Porra, o Marcelo vai pra Itália e você não me falou nada. Se você precisar, vem aqui e fica uma semana com você. Eu falei, o Marcelo já foi pra Itália. Foi um ano. Quase um ano. Tá desatualizada, pelo amor. É que o YouTube me sugeriu um vídeo velho, não tem culpa. YouTube melhore? YouTube melhor ainda. Ah, eu acreditei. Eu gastei um litro de óleo, a Herminia Clute. A Herminia não, né? Você vai fritar o quê agora? Desculpa, Davi Pai. Eu vou fazer palmito pra você na praia, eu juro. Mas vai fritar… Eu vou fritar batata e couve-flor. Hum… Quem mais é que precisa? Gente, a gordura já tá aqui. Ó, já aprendi. Sou rápida. Aprendo rápido. Suando aí, fritando batata. Fritando batata. Gente, a pior coisa do mundo é fritar batata, né? É que o Davi queria que eu trouxesse a Air Fryer. Eu falei, é mais treta levar a Air Fryer do que fritar batata, que eu já vou ter que usar óleo mesmo. Ai, gente, mas é a batata bonitinha. É, mas trazer a Air Fryer é um trampo, hein? A gente já trouxe cooler, trouxe a costela imensa, temperada, e ainda queria Air Fryer. Guarda-napa, ele pediu. Eu falei, migo, da próxima eu vou, faço fritando na nossa casa e não faço rolê na minha. Nossa, tem anos que eu não frio com batata. Gente… Faço tudo no Air Fryer. Fica gostoso no Air Fryer também? Air Fryer pra minha vida. Sério? Não sei como uma pessoa vive sem Air Fryer. Sério mesmo? Real. Olha quem tá logo pra ir embora. Gente, são 3 e 15 da manhã, a gente vai até morrer. Eu chamei pra dormir na minha casa, quem olha assim… Mas eu tenho compromisso amanhã. A Isa não… Você tá falando o quê? Você foi na minha casa até hoje uma vez. Calma, amada. Já falei que vai rolar essa altura aí. A gente vai. Tá, eu te chamei, final de semana, e você tá falando… Ah, no final do mês eu vou. Eu tenho um jantar com a minha assessora. Tá, mas se hoje eu fui, você não foi de ateída também? Mas eu não dependo de mim, né? Você vem dirigindo. Então tá, então eu vou falar com o Marcelo. É. I'm not by myself. E você, garota? Ok. Não vai dormir na minha casa por quê? Eu compro a missão amanhã, essa opção é importante. Falsa. Essa zezaca, tudo falsa. Faço nada, a gente veio lá de Mogi, na minha aduca aqui. E a outra. Eu vou ficar devendo a couve-flor, a receitinha. Mas eu tô em breve. A costela tá com… A própria ceia de Natal… Olha a batata. Rois, lotado de rois. Tá muito cheiroso. E as… Falciani vão embora, né? Mas eu… Vão embora. Gente, mas tá muito cheiroso. Chegamos em casa. Gente, eu tô… Só destruição. Mas eu tenho fé que hoje eu vou conseguir dormir. Que a Chloe vai deixar, né, Chloe? Chloe. 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 Você vai deixar Naná? Tem um gato, uma gata do vizinho enlouquecido. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Eu juro que eu vou dar a receita… Tchim, tchim por tchim da couve-flor depois aqui. Realmente, tipo… Conversando e todo mundo falando. Não ia ter como. Mas é super simples. Eu dou depois pra vocês a receita. Que eu quero fazer de novo. Que é muito bom. Eu amo aquela couve-flor. E a costelinha já teve. Então… É isso, gente. Já tô meio altinho também. Vou Naná agora, tirar minha maquiagem… Botar uma pijama e dormir. Beijo pra vocês e até o próximo. Tchau.